Beleza, galerinha, estamos chegando aqui, ó, Bloodstrike, Project Bloodstrike, né, disponível para mobile e para PC, mano, eu tô na versão de PC, link pra você fazer o download vai ter aí na descrição, esse jogo, cara, um tempo atrás eu gravei sobre ele, chego até a fazer live sobre esse jogo, é um jogo muito bacana, velho, nossa, já tem cara no chão aqui, velho, peraí, galera, que aqui o bicho pega, mano, tem um cara aqui, velho, tem um carinha por aqui, deixa eu ver se eu acho uma arma aqui logo, já vi uns caras correndo aqui, esse mapa aqui eu ainda não conheço, eu não conheço nada ainda do jogo direito, né, só joguei um pouquinho da outra vez, fiz uma partida agora há pouco, opa, um ourinho aqui, tem uma loja aqui, ele tem esse esquema de correr, né, tipo, aqueles outros jogos, porra, preciso de uma arma, não preciso achar logo aqui um baú de arma, a zona segura foi redefinida, estou escutando passos aqui atrás, só que preciso achar logo aqui um baú de arma, ali, ali, achei aqui, uma aqui, ó, tá bom, submetradora, melhor do que nada, né, aí a M41, deixa a pistolinha, tem um kit aqui, mas não dá para me pegar, porque eu estou sem espaço, eu não sei ainda como é que eu faço para pegar aqui espaço, mas essa, mas essa, essa gameplay, galera, é só primeiro, para mostrar como é que está o jogo, a jogabilidade, tá, não, não sou pro play no jogo, muito longe disso, tá, mas eu queria mostrar para você, ah, que idade, olha, 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 tirotei ali, vamos logo atrás da treta, vamos atrás da treta, tem trocação aqui, aqui, ó, ali, não, ai, caralho, matei, ai, morri para o outro, matei um e morri para o outro, quem foi que me matou, velho, nem vi, ah, Zé Costinha, mano, até aqui tem Zé Costinha, olha lá o cara, ficou só esperando, velho, quando você tem dinheiro, você consegue voltar, mano, não sei quantas vezes você consegue voltar, mas eu só sei que quando você tem dinheiro, você volta, tá, e aí, conforme os outros jogos, como você está vendo, né, tem os controles aí na tela para PC, no mobile também é a mesma coisa, tem os controles, tá, você tem que jogar, mano, tem que jogar, abaixa, joga aí, e aí você vem aqui embaixo nos comentários, comenta aí o feedback de vocês, o que vocês acharam do jogo, tá bom, o que você acha que precisa melhorar, cara, cara, eu particularmente gostei do jogo, é um jogo rapidinho e tal para jogar, apesar de que eu sou bem ruim em jogos assim, mas jogando em squad, esse jogo aqui, mano, ele é bacana, tá, eu gostei dele, da outra vez, primeiro, quando eu joguei, a gente jogou bastante em squad, foi bem legal, a gente tinha uma galera que jogava, infelizmente, os caras pararam de jogar em vários jogos, ó, tô com uma 12 de repetição ali, ó, essa aqui, tá, e também tô com essa outra arma aqui, que é a M4A1, que é, inclusive, a minha M4 já tá com esse adesivo, assim, esse, esse trenzinho aqui do lado, ó, não sei se dá para vocês verem aí, ó, tem um penduricalhozinho aí, deixa eu pegar um cover aqui para mostrar para vocês aqui uma coisa, ó, tem um mapa, olha aí o mapa como que é, aquele esquema de zoom, né, bem parecido com os outros, você pode marcar aqui para onde você quer ir, ó, eu tô bem no meio do mapa, então tá de boa, beleza, é, mochila no tab, deixa eu ver se é no tab, não, não é no tab a mochila, o que que eu fiz aqui, mano, cara, eu fiquei marcando de lado agora, que, habilidades, que no caso é a minha barreira de proteção, por causa desse meu personagem, cada personagem aqui tem sua habilidade, né, opa, opa, volta, volta, As armas aqui tem muito recall, velho, Eu acho que ele morreu para o outro ali, hein, Consegui pegar, beleza, Eu acho que era só esses dois aqui, hein, Vamos ver o que que esse daqui tinha, Você vai correndo, aperta o C, né, no PC, e aí você dá esse dashzinho aqui, ó, Cadê a... Onde foi que o outro morreu? Ué, mano, cadê o... Cadê o loot desse? Sumiu. Tá bom, vamos embora. Vou pular aqui. Então, galera, eu gostei do jogo, como eu falei, né, o gráfico dele tá bem bacana, já já eu vou mostrar nas configurações. Seguinte, eu vou voltar para o lobby, vou mostrar para vocês como que é o menu do lobby, como que é o gráfico do... No lobby, as configurações que tem. Você pode pôr ali para falar, só que eu não sei como é que eu libero o mouse aqui ainda. Deixa eu ver, o ctrl não libera, o alt não libera, tab não libera, o j não libera, O T é para chamar esse trem aqui, ESC não, Eu não sei como é que eu faço para... Y, não. Mira, não é? Ah, aqui é para marcar, ó. O botão do meio do mouse marca. Eu queria acessar ali o... O microfone, galera, para falar com... Olha lá, olha lá. Ah, não é não. Tem dois níveis de corrida, tá? Ó, esse aqui é um andando normal. Ele correndo e segurando o shift. E ele correndo e apertando mais uma vez no shift. Então você coloca ele para correr uma vez. Segura o shift, né? Ele sai correndo, dá uma corridinha. E você apertando e segurando, você tem outra corrida mais forte, mais rápida. Ah, vamos pegar aqui a caixa. Vamos pegar essa M41. Personalizada. Aí eu peguei a minha caixa com a minha M41 já personalizada com a mira. E tudo mais. Não sei como é que eu pedi essa caixa. Vamos entrar aqui nesse trem aqui. Deixa eu desmarcar o mapa aqui. Porque aquela marcação ali está me atrapalhando. Senão eu não vou ver na hora que estiver safe. Aqui dentro normalmente sempre tem uns caras aqui dentro. Vamos aqui dentro aqui. A zona segura foi redefinida. A zona segura foi redefinida. A gente ainda está na safe ainda. O gráfico do jogo, mano, me surpreendeu. Eu acho muito bonito esse gráfico. Deixa eu travei o alt aqui. Estava querendo andar mais devagar. Uma escara aqui. Mas não vou jogar escara ainda não. O que é isso aqui? Inalador. Não dá de pegar porque eu já tenho muita coisa. Eu não sei se a mochila aqui tem certo limite. Eu quero saber como é que eu clico ali para o... Olha, é isso que é. Ué. Mano, apertei. Ah, tá. É nas aspas. Nos arredores. Aqui, o controle. Deixa eu ver onde é que está aqui. Interagir. Por aqui, diz. Scroll. Marcar para trás, para trás. Mostrar. Sensibilidade. Gráfico. Sons. Áudio. Não tem opção aqui para mim. Então eu tenho que fazer ela manual mesmo. Você aperta as aspasinhas e libera o mouse. Aí você fala. Ó. Deixa o meu microfone desligado ali que eu deixei ligado. É muito ruim, velho, para acertar os caras. Já escutei um tiroteio aqui para frente aqui. Vamos lá. Tá ali, ó. Já foi. Já foi. Essa arma aqui é apelona, hein? Ah, o 3 que é para correr, cara. Eu estava correndo com a arma na mão. Não sabia que tinha o 3 ali para correr. Agora que eu olhei para o canto e vi que tem um aí. Cara, os comandos não estão tão difíceis. Pelo menos para mim. Porque eu estou entendendo como um jogo novo. Então os vícios de outros controles, né? Não ficou. A zona segura foi redefinida. Tá, ainda estou safe aqui ainda. Ah, achei que essa porta aqui abria. Aqui um baú aqui de coisa. Olha aí, uma arma de longa distância, velho. Eu vou pegar. Vou pegar ela no lugar dessa aqui, da minha... É uma longa distância, mas... Opa. Estão vindo dali, ó. Cara, não sei porquê, mas eu não confio nessa arma aqui, mano. Nossa, isso aqui é a parma para perto. Não estou confiando nessa arma, não, cara. Tá, os caras estavam vindo daqui, ó. Vem daqui que estavam vindo. Escuta, eu tiro... Olha lá, olha lá. Inimizo atingido. A zona segura está mudando. Mano, o recoil é muito ruim, velho. Eu não sei jogar com recoil alto desse jeito. Tá legal, acho que agora a gente vai ter que ir embora, hein. Então, vamos embora. Escuta um tiro, mas não vi a marcação. Daqui da frente. Ai, 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 ai. Só na cara. Pô, velho, eu tenho que sair por ali mesmo, ó. Esqueci que a safe está para lá. A zona segura foi redefinida. Tem que correr agora, hein. O cara pediu um pacote de entrega aqui, hein. Será que foi aquele que eu matei? Vem, vamos embora. Comenta aí, galera. O que você está achando do jogo? O jogo é bonzinho, não é? Tem problema. Tem... Será que faz sucesso? Depois eu vou gravar o vídeo, mano. Jogando no mobile, para vocês verem como que é o gráfico no mobile também. Consegui matar. Tem um vindo ali. Tem um vindo ali. Caralho, moleque, caralho. Usando bandagem. A zona segura foi definida. A zona segura foi definida. Eliminei um. Estou sentindo fogo. Rodou o outro também É, maluco Brinca com o pai, caralho Deixa o like, doidão Rapaz, o trem tá bruto O jogo tá muito bom, tá muito gostosinho de jogar 9 kills só, mano Na outra partida eu fiz 10 Mas lembrando também que é início de jogo Então tá fácil E aqui a gente tem os melhores momentos Pra você ver depois da partida Aqui você pode fazer denúncias Sobre quem te matou No caso esse aqui, eu acho que me matou uma vez Naquela primeira vez Então você pode fazer denúncias, se você suspeitar que é hacker Se suspeitar, galera, não vai ficar denunciando os caras Sem ser, né Lembre-se que o jogo tá em início, então tem bastante bug Tem passe de elite no jogo Isso é legal, você pode comprar Pra tá juntando as coisas aí E voltando aqui pro lobby, vou pular aqui Ganhei um personagem, meu subiu de level Vou voltar aqui, só que eu tô usando mais aquele personagem Ali que eu achei muito bacana aquele personagem Até porque ele tem aquela barreira ali Que protege, vocês viram que na hora o cara Puxou em mim Eu soltei a barreira, né E me protegi É no início da partida que você escolhe aqui Os jogadores, né Tem aqui o Kraken Tem o EMT Rank Rank, que é esse que eu acabei de ganhar ali A habilidade dele subiu Tem o Ethan, que é o que eu tô jogando Jet E cada eles tem as suas habilidades aqui do lado Você pode ver que tem as habilidades Mas o bom mesmo, galera, é você Entrar aí no jogo Baixar e jogar, tá Vamos ver aqui as configurações que tem aqui A gente tem aqui nas configurações gráficas Deixa eu baixar aqui um pouco o áudio Volume geral, não Música Aqui Senão eu vou ter que ficar falando alto Pra vocês entenderem Aqui no gráfico, mano A gente tem aqui, ó Personalizado Tem qualidade Se você quiser jogar com qualidade Só que aumentar a qualidade de gráfico Pôr de crescimento Tá achando quase Aí ele baixa aqui o FPS, né Pro alto Por isso que eu deixei no Ultra Tela cheia e janela Pra você jogar Tá Temos aqui gráficos Pode pôr no alto também Só que aí, ó Vai ficar mais bacana Tá Campo de visão Tá No áudio A gente só tem esses controles aqui Que eu mostrei Controles aqui Você não consegue ainda personalizar Você tem que jogar com o que tá aqui Beleza Bem, galera Esse é o jogo Bloodstrike Espero que vocês curtam Comenta aí o que você achou Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui